E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Caso você não tenha visto, eu fiz dois vídeos falando sobre o Xiaomi Mi Drone. É um drone mais do que sensacional, porque ele é um ótimo custo-benefício. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Dois vídeos. O primeiro, que eu falo sobre montagem, dentre outras coisas. E no segundo, eu faço um voo com ele, ainda comparo ele com o meu Phantom 4. E digo se ele pode ser usado como um equipamento profissional para fazer gravações terceirizadas ou coisas do tipo. Antes de mais nada, por favor, deixe um gostei nesse vídeo. O que eu vou falar aqui, eu não vi ninguém se posicionando bem quanto a isso. Então eu tive que fazer, porque muitas pessoas iam acabar comprando uma máquina e quando chegasse na sua casa não ia servir pra exatamente nada. Então por favor, deixe um gostei e compartilhe esse vídeo muito mesmo pra ele alcançar uma boa visibilidade para as pessoas que não sabem disso ficarem sabendo. E se você for novo, se inscreva, tá? Sempre eu gosto de ser bem honesto em contar os produtos e mostro um conteúdo até bacana. E ativa o sininho, tá? Se você se inscrever, ativa o sininho. Caso você se inscreva ou se você já for inscrito, ative o sininho também. E se embora. Eu fiz o vídeo sobre o Mi Drone. Esse drone é imbatível. Pra quem ainda tiver interesse, se o problema que eu falar aqui nesse vídeo der aí com você, esse problema, porque só são algumas pessoas, você não compra. Mas de qualquer forma, o link dele vai estar na descrição e o vídeo, o review também, caso você queira ver mais detalhes. Porque é um drone sensacional. Se tiver cupom também, eu vou deixar na descrição, tá? Inclusive, galera, vou falar logo de outro problema que está tendo aí com o Mi Drone. Parece que agora o Mi Drone não é enviado via o BR Express, porque eu estava dando alguns problemas lá na alfândega. E pelo jeito, agora a gente tem uma opção que pode ser até melhor do que essa, que é essa daqui, ó. Register Air Mail. Essa primeira opção bem aqui, ó, ela pode custar um pouco mais caro, mas a probabilidade do Mi Drone não ser taxado, que isso é difícil, mas pode ocorrer. E também em relação à taxa ser menor, essa probabilidade é bem maior do que esses outros envios, e até mesmo o próprio BR Express. Então, por favor, quando vocês forem comprar, escolham esse método aqui, tá bom? Inclusive, se tiver cupom de desconto, primeiro você adiciona no carrinho e tenta colocar o cupom, tá? Se não tiver cupom, você já vai aqui, ó, fazer o processo de check-out. E tá aqui a opção, e por favor, não esqueçam de adicionar o seguro. Ó, só é R$35,00 para uma coisa que custa isso tudo, então por favor, não esqueçam de adicionar o seguro. Parcela também 12 vezes, tem um boleto bancário e essas coisas que vocês já sabem. Qualquer dúvida é só comentar aí. Mas de qualquer forma, cara, o preço dele, a estabilização de imagem que ele tem, a imagem que ele tem, faz fotos em RAW. Então, é um drone imbatível. Dá para usar de várias formas, e ele sim, satisfaz os serviços e trabalha muito, muito bem. Assim que eu fiz o vídeo, eu até falei que eu ia vender, e assim que eu postei o vídeo, várias pessoas entraram em contato comigo. Atendi a primeira pessoa, que era um inscrito do canal, chamado Francisco. Um salve aí para o Francisco. Eu vendi para ele a máquina, tá? Eu acompanhei todo o processo. Como é um inscrito do canal, foi bem bacana, porque a gente teve um contato legal. Ele acompanha sempre o canal, e sempre confiou muito em mim e tal. Aí, ele decidiu comprar a máquina. Quando a máquina chegou lá, ele foi fazer o primeiro voo. E assim que ele desembalou e tal, me mandou foto, ó, tá aqui, vou fazer o primeiro voo. E quando ele foi fazer o primeiro voo, a máquina não decolou, de forma alguma. Por quê? NFZ. No Fly Zone. Que você não pode voar em certas zonas. Francisco, e ele mora a dois quilômetros do aeroporto. Ah, Jesus, ele mora no aeroporto, por que ele comprou o drone? Na realidade, ele não sabia bem do caso. Ó, o Phantom 4, né? O meu drone principal, esses equipamentos da DJI, os Phantoms, né? Até o Mav, que esses outros aparelhos aí também da DJI. Eles notificam a pessoa quando está em uma área de risco, por exemplo, em um aeroporto. Ele notifica a pessoa e fala, ó, eu não vou voar só com a sua autorização. E se eu voar, vai ser só com 100 metros de altura. Por conta do avião, né? Que vai passar e tal. E isso é bacana. É uma questão de segurança. Agora, com o Mi Drone, foi diferente. O Mi Drone, ele não decola nem um metro. Não decola, ele simplesmente está mortão ali, não funciona. E no caso desse escrito aí da gente que comprou o drone, ele queria filmar um loteamento. Acho que ele não teria que subir nem 100 metros, para falar a verdade. E acabou deixando ele na mão, porque o equipamento não voa. Simplesmente não voa. Caso tenha um aeroporto por perto. Então, se você quer comprar o Mi Drone, baseia aí 2 quilômetros da sua casa até os aeroportos mais próximos. Para ter maior certeza, coloque 10 quilômetros, na verdade. Na maioria dos casos, isso não é um grande problema. Mas para ele foi um problema. Tanto é que o drone não voou. Aí ele falou comigo o seguinte. Cara, o equipamento não voou. Eu não sabia disso. Eu também falei com ele que eu não sabia disso. Foi bom, porque se não acontecesse isso, eu não estaria aqui, ou estaria, falando sobre isso. Se ele quisesse ficar com a máquina, eu estaria aqui com vocês de qualquer forma, falando sobre esse problema. Porque eu não sabia. Vi uns vídeos na internet, a maioria gringos, falando sobre esse problema. Tem como burlar? Tem. Mas eu acho que eu não sou tão a favor de burlar esse sistema. Tem um aplicativo que em algumas áreas aqui do Brasil. Um aplicativo Mi Drone, igual o que tem na prehistória, que é da Xiaomi, o oficial. Igual esse aplicativo do Mi Drone, só que modificado com algumas áreas permitidas. Por exemplo, lá em Fortaleza, aqui do Ceará. Quando eu coloquei o aplicativo oficial, apareceu lá no aeroporto que não poderia voar nas retondezas. Quando eu coloquei esse outro aplicativo, apareceu. De qualquer forma, é uma questão de segurança bem bacana. Mas caso você tenha um trampo de, sei lá, 50 metros de altura, que você quer sobrevoar um local, e o Mi Drone não vai dar conta. Então, procura esse app aí para baixar. Eu não vou ensinar. Só pesquisem aí, tá? Porque pode dar problema se eu for tentar ensinar vocês aqui. Então, vamos correr pelas pontas certas. Não vamos fazer nada de errado aqui. E, por favor, compartilha muito esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Porque, se eu não me engano, eu acho que esse é o único vídeo falando sobre esse problema. Problema não. Segurança. Mas, se você for ver o Phantom 4, o Mi Drone ali, esses equipamentos da DJI, eles têm um limite de altura, de altitude. Por que o Mi Drone não tem? Aí, você acaba tendo que baixar esses aplicativos que possam funcionar. Inclusive, não funciona em algumas regiões, tá? Eu coloquei lá em Fortaleza, funcionou. Mas, quando eu coloquei lá no Paraná, lá em um aeroporto de lá, já não deu certo. Então, vocês veem a situação aí de vocês. Porque eu moro num sítio, no interior, não tem aeroporto aqui em nenhum canto. Eu acho que o aeroporto mais próximo fica 250km daqui. Então, eu posso voar ele muito tempo aqui, pelo menos. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Siga-me nas redes sociais, principalmente no estoque do Gesso. Foi lá o local onde eu vendi esse equipamento. Já tem o Phantom 4, então eu vou vender ele para outra pessoa que não morre perto de aeroporto. Então, é isso. Que bom que foi tudo resolvido. E estou aqui falando para vocês sobre esse pequenino problema que, na verdade, foi um mal entendido. Deixa um gostei aí, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Vou embora, ativa o sininho aí nesse canal, porque eu acho que esse canal é bom. Eu acho, porque eu gravo. Mas, fica aí, cara. Se inscreve aí e tchau. Se você não me segue no Instagram, você não ouvi uma música sensacional que eu coloquei mostrando o Midrone. Então, você vai me seguir no Instagram agora, que agora eu não posso cantar mais essa música que eu coloquei no Instagram por causa de direitos autorais. Mas agora eu vou cantar, deixe o seu like no vídeo. Isso queimou minha imagem, viu? Eu já levei um monte de fora aí. Mas, por isso que eu parei até com o violão. Tá ali o violão. Dá pra ver aí? Dá? Não sei. Não acho que dá, mas... Não, estamos juntos aí. E Midrone na descrição. Valeu. Valeu.